Imagina você estar em uma situação dessas com o seu companheiro. Bem, quero passar bem longe e também não desejo a ninguém. Preparados? Vamos para o vídeo. Está tudo borrado. Ok, então meu marido está me broxando. Estamos casados há dois meses, o que eu devo fazer? O pé dele fede. O cheiro do sapato dele empesteia todo o quarto. Ele também veste cuecas brancas. Quando eu estava lavando as roupas, todas as cuecas dele tinham manchas marrom. Achei nojento. Uma vez estávamos transando comigo em cima dele. E depois que terminamos, ele levantou e tinha uma mancha marrom onde a bunda dele estava na cama. Então eu finalmente comprei alguns lencinhos umedecidos descartáveis e coloquei em cima da caixa da descarga. Ele nunca tocou neles. Ah sim, e uma vez eu entrei no banheiro, estava cheirando bunda. Eu tentei descobrir de onde o cheiro estava vindo. Então vi um lenço de papel molhado no lixo com vários pedaços de cocô. Por que ele não jogou o lenço na privada? Então eu finalmente mencionei os lencinhos umedecidos descartáveis que eu tinha comprado. Ele ficou bravo e gritou comigo. Disse que um homem de verdade não mexe na bunda ou abre ela por nada. Homens não abrem as nádegas para limpar. Nada pode entrar ali. O que precisa acontecer? Sugestões, conselhos, sem esculacho. Ligou a lanterna do celular para ver e tinha merda na cama inteira. Meu pai, tempos atrás, sonhou que estava cagando e acordou de madrugada com uma dor de barriga daquelas infernais. Foi ao banheiro. Quando desceu a cueca, viu que estava melada. Pensou, ainda bem que acordei a tempo. Trocou a cueca e foi deitar. Quando ele chegou na cama, sentiu que estava afetando pra caralho. Mas achou que o cheiro vinha do banheiro. Quando ele deitou, sentiu uma coisa molhada. Ligou a lanterna do celular pra ver e tinha merda na cama inteira. Ele sujou não só o lençol que forrava a cama e o edredom, como também o colchão. Ele começou a rir muito. Ele sempre ri quando caga. Tem alegria no cu. A minha mãe acordou puta da vida querendo saber que merda, literalmente, estava acontecendo pra ele rir tanto. Quando ela sentiu a carniça, ele olhou pra ela e contou o que tinha acontecido. Ela fez ele levantar e trocar tudo pra eles deitarem de novo. Até hoje ele morre de rir e conta essa história pra todo mundo. Não tem um pingo de vergonha. E aí, qual dessas histórias você achou mais engraçada? Conta aqui pra gente nos comentários. Beijinhos e até o próximo vídeo.